Vai! Eita forrozão, em nome de Lenito, viagens, moda exclusiva, barbearia, Wellington Menezes É sabadão com as amigas na praia de Jacoma, chama as primas, amiga, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô me embrazadão, é na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, só pra ouvir o suvacão, só pra dar o clima, as novinhas foram Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Eita forrozão, bora no branqueamento, bora minha amiga garota Bora Lenito, viagens, bora barbearia, Wellington Menezes Bora, moda exclusiva, a loja que me pede É sábado com as amigas na praia de Jacoma, chama as primas, colega, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô me embrazadão, é na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, só pra ouvir o suvacão, só pra dar o clima, as novinhas foram Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, bota a mão, no joelho e vai Mais um Vai É sucesso Em nome de Barbieri, o Eto Menezes Lênito, filmagens Bora Moda exclusiva E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, tu no no E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, tu no no Tu tá fingindo E se prepara, vou dançar, prestar atenção Ah, ah, tu no no E se aguenta Se eu te olhar, descer, que cara até o chão Ah, ah, tu no no E desce a bola gostosa Cê pina melhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo, é taca, taca, taca Desce a bola gostosa Cê pina melhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo, é taca, taca, taca O Léozinho vai dançar Cê vai aguentar O Léozinho vai dançar Cê vai aguentar E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, tu no no Ah, ah, ah E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, ah Tu no no E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, tu no no Ah, ah E vai malandra E tá louca, tô brincando com o momo Ah, ah, tu no no Ah Eita forrosa Cê pede cerro, cervejecia Bora meu parceiro Fábio E o nome de Lacerda Sou iluminações E gravações É Vai Uh Bora meu parceiro Elton Menezes Barbearia O Elton Menezes Bora minha tia Marlene Lene do Viagens Mais um Bete me chamou E pra meter o giz Eu tava tão pesado Mas eu não lembro o que fiz Irresaqueado Mesmo assim Liguei o som Mas na minha mente Só havia trodão Os Bete me chamou E pra meter o giz Eu tava tão pesado Mas eu não lembro o que fiz Irresaqueado Mesmo assim Mentei o som Mas na minha mente Só havia doron, doron E dom, doron, doron E dom, doron, doron Eu tava tão pesado Escutando esse som Dom, doron, doron E dom, doron, doron Viajei e imaginei Na vinha fazendo E eu disse Dom, doron, doron E dom, doron, doron Eu tava tão pesado Escutando esse som Dom, doron, doron Dom, doron, doron Viajei e imaginei Na vinha fazendo Que é bom Eita forrosão Certo, repertório novo O nome dele é Lacerda Gravações Tá gravando Tudo E mais um pouco Os pivete me chamou E pra meter o giz Eu tava tão pesado Que eu não lembro o que fiz Irresaqueado Mesmo assim Mentei meu som Mas na minha mente Só havia doron, doron Os pivete me chamou Pra meter o giz Tava tão pesado Que eu não lembro o que fiz Irresaqueado Mesmo assim Mentei meu som Mas na minha mente Bora, Nilson, Santos Eu disse Dom, doron, doron E dom, doron, doron Eu tava tão pesado Escutando esse som Dom, doron, doron E dom, doron, doron Viajei e imaginei Na vinha fazendo Eu disse Dom, doron, doron E dom, doron, doron Eu tava tão pesado Escutando esse som Dom, doron, doron Dom, doron, doron Viajei e imaginei Na vinha fazendo Que é bom Eita forrosão Bora meu parceiro Doblou Marcando presença Bora Andrézinho Bora minha amiga Carrolata Bora bruta Do mano Sertanejo Bora Leandro Matos Estúdio Matos Vai Bora Juninho Mais um Eita forrosão Eita vai barbeiro Hélio Menezes Lenitu Viagens Moda Exclusiva Na minha farra A festa é garantida Escolho a praia Pra curtir com mais novinha Esqueço o carro Meu quadricigo chegou E no meu paredão A farra já começou Na minha farra A festa é garantida Escolho a praia Pra curtir com mais novinha Esqueço o carro Meu quadricigo chegou E no meu paredão A farra já ficou E quando chegou lá Eu só escuto ronco dela Ron, ron, ron A farra já ficou E quando chegou lá Eu só escuto ronco dela Ron, ron, ron No paredão ligado A farra ficou Eu disse não precisa de carrão Meu quadricigo é moral Eu vou assumir as dunas E dando cavalo de pá Se cê pede serra Doce, cerveja e cia Bora meu parceiro Cabeça, junho Divulgações Meu divulgador moral Bora ler Tu viagens Barbeiro, é tu me neges Roda exclusiva Bora minha amiga Carlota Bora ler Tromato Os estúdios Bardo Bora Bruno Mano Santanejo Bora na certa Gravações Na minha farra A festa é garantida Escolho a farra Pra curtir com mais novinha Esqueço o carro Meu quadricigo chegou E no meu paredão A farra já começou Na minha farra A festa é garantida Escolho a praia Pra curtir com mais novinha Esqueço o carro Meu quadricigo chegou E no meu paredão A farra já come E quando eu chego lá Eu só escuto ronco dela Rom, rom, rom A farra ficou E quando eu chego lá Eu só escuto o ronco dela Rom, rom, rom O paredão ligar A farra ficou completa E não precisa de carrão Meu quadricigo é moral Eu vou a subir das dunas Me dando cavalo de pau E não precisa de carrão Meu quadricigo é moral Eu vou a subir das dunas Me dando cavalo de pau Pedir pra parar Isso aqui é forrazão Suvaga de cobra Pergunta lá no posto Ipiranga Pergunta lá no posto Ipiranga Pergunta, pergunta lá no posto Ipiranga, olha a pergunta Pergunta, pergunta, pergunta lá no posto Ipiranga Tá forrozão, sucesso, sucesso novo Terminou por telefone, mandou um monte de mensagem Me esquece que esse sonho tá de sacanagem Viva tava sabendo que eu já tava cansada Dos amigos, não virou a te fazer Nem deu uma semana e já bateu, foi a carência Solta por ter 15, agora aguenta as consequências Se quer saber se eu fiquei alguém no final de semana Olha a pergunta lá no posto Ipiranga E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto E no final de semana Olha a pergunta lá no posto Ipiranga E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto Olha a pergunta 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 lá no posto Ipiranga Olha a pergunta 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 lá no posto Ipiranga Pergunta Boa sexta-feira hoje tem Cerveja gelada Eu vou ligar meu paredão A farra vai ser pesada Vai rolar uma festinha Eu e a mulherada Ela de biquíni batendo o bombom Eu já mandei a Juliana Chamas a miguei O mesmo eu falei pra Tati Pra Dona e pra Rafaela Hoje vai ser pressão Quem quiser pode chegar Tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada Vira E tem cachaça e paredão pra mulherada Em brasa O nome da música é Tica Tica Cera Repertório novo Com razão Surraga nem cobra Chegou a sexta-feira Hoje tem Cerveja gelada Eu vou ligar meu paredão A farra vai ser pesada Vai rolar uma festinha Eu e a mulherada Ela de biquíni batendo o bombom Eu já mandei a Juliana Chamas a miguei O mesmo eu falei pra Tati Pra Dona e pra Rafaela Hoje vai ser pressão Quem quiser pode chegar Tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada Em brasa Mais um Mais uma que é sucesso Doe a letra é fácil Vai Vinte mais vinte Quarenta Trinta mais trinta Sessenta Será que ela aguenta Dez mais dez É vinte Sessenta Sessenta Será que ela aguenta Mais uma que é sucesso A vida não é mole A vida não é mole não Mas sei também que foi o maduro E que botou E que botou vocês nessa situação E que é sucesso E para o meu carrão E trabalhar com dignidade E trabalhar com dignidade E siga a frente Siga meu irmão Cada vidro que tu limpa A moeda tá na mão Lá vem os vira com rodou na mão Lá vem os vira com rodou na mão Lá vem os vira com rodou na mão Mais uma Mais uma O nome da música é Serrote E você tem que imaginar Sanfonar sem no serrote E você tem que imaginar Sanfonar sem no serrote E você tem que imaginar Sanfonar sem no serrote Sanfonar sem no serrote E você tem que imaginar E você tem que imaginar Sanfonar sem no serrote Olha o José me convidou Pra fechar na sua casa Olha que a gela tava vente Com a cerveja desa Jurava A corpondina que estava dançando A moça tabogou, o Zé puxou no fone, veio o galho e reclamou E aí Zé, pra galera dançar, tem que tocar porrozão no roco de cobra E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote E recu, 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 e hot, hot, hot E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote Recu, 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 vira E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote Recu, 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 hot, hot, hot E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote Recu, 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 hot, hot, hot Olha, o Zé me convidou pra festar na sua casa Olha que a gelada tava quente, sua fona desafinada Ninguém tava dançando, a galera morrou O Zé puxou no fone, veio o galho e reclamou Olha, o Zé me convidou pra festar na sua casa Olha que a gelada tava quente, sua fona desafinada O Zé puxou no fone, a galera morrou O Zé puxou no fone, veio o galho e reclamou E aí Zé, pra galera dançar, tem que tocar porrozão no roco de cobra E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote Recu, 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 hot, hot, hot E você tem que imaginar, se eu for nascer no serrote Recu, 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 mina, vai E você tem que imaginar, só for nascer no serrote Reco, recu, recu, hot, hot E você tem que imaginar, só for nascer no serrote Reco, recu, recu, hot, hot, hot Olha meu parceiro Marcelo Vou me barucar no presença Mais um Mais um Eu disse hoje Ela tá demais E perdeu a cabeça Olha o que ela faz E com sua rabeira E joga ela pra cima E joga ela pra baixo E joga ela pra cima E joga ela Olha que eu nunca tinha visto Algo tão interessante Abrei o snapgram Pra fazer o bumerangue A sequência é repetida O movimento é bi A sequência é repetida O movimento é bi 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 Sucesso Eu disse hoje Ela tá demais E perdeu a cabeça E olha o que ela faz Com sua rabeira E joga ela pra cima E joga ela pra baixo E joga ela pra cima E joga Eu disse eu nunca tinha visto Algo tão interessante Abrei o Instagram Pra fazer o bumerangue A sequência é bi A sequência é repetida O movimento é bi A sequência é bi A sequência é bi A sequência é bi A sequência é bi Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro O nome da música é Boca de Pelo Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, mas marca a touca Depois chega emocionado, eu pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar, eu beijar depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, eu beijar depois que ela mamou Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Mas ia ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Essa menina ela é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem arma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga, mente pra sua mãe e também pro seu pai Mostra a roupa por baixo e parece uma linha fininha que ela sai Eu disse hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, hoje o negócio vai ficar bom Eu disse hoje a gata vai no probleminha, eu disse hoje a gata vai perder a linha Eu disse hoje vai curtir com as amiguinha, hoje é bola no paredão E mexe a raba, e mexe a raba, viola e mexe a raba Hoje vai dançar no paredão Essa menina ela é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga, mente pra sua mãe e também pro seu pai Bota a outra pro baixo, parece uma linha fininha que logo ela sai Hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, hoje o negócio vai ficar bom Eu disse hoje vai chamar no probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai, hoje a gata vai ficar bem É bola na frente do bar e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e olha, e mexe a raba É bola até o chão e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e mexe a raba E mexe a raba, e olha, e olha, e mexe a raba E mexe a raba e olha, é bola na frente do paletão E olha, e olha, e mexe a raba É sabadão com as amigas na praia de Jacovã Chama as primas, amiga, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô quebrassadão É na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume só pra ver o seu vagão E só pra dar o clima, as roupinhas foram Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Do joelho e vai no chão É sabadão com as amigas na praia de Jacovã Chama as primas, colega Também chama irmã, hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia Liguei o paredão, aumentei o volume Pra ouvir o som, o vacão, e só pra dar o clima As novinhas foram, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai, no chão, ela bota a mão Bota a mão, no joelho e vai, no chão, ela bota a mão Bota a mão, no joelho e vai, no chão CEDES ESTOURADOS É sucesso, não se lembra de tu viagens Pra ver, eu é do Menezes Roda exclusiva, loja que me veste CEDES ESTOURADOS CERVEJECIA Puxa o solo, Cansamento da Raposa